Ato simo imunização COVID-19 precisa loritar na cartão identidade com o número de registros de saúde familiares com a filha. Muita facilidade de saúde, assegura-se usar máscara hololose. Bem, a facilidade de saúde com o posto de imunização favor sempre mantém distância física mínimo metro e de robalo. Faça lima no sabão no bem-mós, no bem-sulim, coca o temperatura. Afoem para a mesa primeiro ato resisto no halo examinação saúde. Depois muda para a refátil ato simo imunização. Bem, riratou e tenei tempo, e tese para a mesa segundo ato simo imunização. Apoem imunização, e tese simo cartão imunização. E a cartão imunização, se incluímos data da visita segundo ato retandoze da rua. Apoem e tenei, e tese para reen e a fatem observação durante minuto tolo nulo, torat nulo. Apoem observação, favor faça lima antes filha baúma. Mais imunização, covid-19.